Salve a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor, que bom mais uma quarta-feira na presença do Senhor, neste culto no lar e nas quartas-feiras, como em todos os templos da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco, temos como pastor-presidente, nosso pastor, Ailton José Alves, e ele nos convoca para nas quartas-feiras estarmos em oração. Neste exato momento, em todos os templos, há milhares de crentes orando a Deus, buscando a presença do Senhor, e através da Rede Brasil não é diferente, estamos aqui para adorar a Deus, mas também atendendo a convocação do nosso pastor-presidente, aqui estamos para orarmos a Deus. Já tivemos o primeiro momento de oração, após a leitura da palavra de Deus, feita pelo pastor Paulo Cristóvão, que depois nos convidou a estarmos de joelhos na presença do Senhor, e daqui a pouquinho, após a ministração da palavra, que vamos juntos meditar agora, teremos o segundo momento de oração. E eu já lhe convido a se preparar para este segundo momento de oração, que você se pode dobrar os seus joelhos com a sua família, ou mesmo sozinho, esteja de joelhos na presença do Senhor, buscando a sua face, e isto traz as bênçãos, as vitórias de Deus, quando nós oramos, quando buscamos a presença do Senhor. Se você não pode dobrar os seus joelhos, mas sentado, ou deitado, se não tem condições de estar de joelhos, nem sentado, por estar em um tratamento de saúde, precisa ficar deitado, orando deitado, Deus ouve também. A Bíblia diz que Jonas estava no ventre do grande peixe, e não sabemos a posição que ele estava, não é? Mas ele diz que de lá, clamou ao Senhor, do ventre daquele grande peixe, lá nas profundezas dos mares, e o Senhor o ouviu. Veja como Deus é tão grande. O seu servo, Jonas, estava dentro do peixe, no ventre do peixe. Ele diz que algas e águas o cercavam. Ele se sentiu como nas profundezas do inferno. Ele usa essa expressão. E de lá, das profundezas dos mares, dentro do grande peixe, ele clamou e Deus ouviu. Aleluia! Então, onde quer que você esteja, como esteja, se clamar, Deus ouve e responde, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Glória ao nome de Jesus. Eu quero, antes de lermos alguns versículos na Palavra de Deus, enviar uma saudação para o nosso irmão Lauro, que reside ali em Paulista, e hoje nos encontrou. E foi tão bom poder ouvir aquele irmão, que todas as quartas-feiras está conosco, cultuando ao Senhor. Deus abençoe, irmão Lauro, foi um prazer conhecê-lo. E também quero parabenizar o meu filho, Caçula, Nemias, que hoje está completando 12 anos. E Nemias é um presente de Deus para nós. Nasceu na Argentina, quando estávamos na obra missionária. É um argentino que já está bastante abrasileirado, né? Porque sempre esteve em contato com os brasileiros. E ele ama a Argentina e ama também o Brasil. E Nemias é uma bênção de Deus. Sempre está em tratamento pelo autismo, mas Deus tem nos abençoado. E nós sabemos que não são só as terapias que tem feito Nemias melhorar, progredir, mas também as orações da igreja, a atuação de Deus. E eu louvo ao meu Deus e agradeço a igreja, que tem orado por Nemias, que é uma bênção da parte do Senhor. E hoje já comemoramos o seu aniversário, e ele pediu um tema, e disse, eu gostaria que fosse sobre a história de Jonas. E se fez lá um cartazinho com Jonas, o barco e o grande peixe, a dirigente de oração infantil, ali da matriz, em Sirinhaém, onde cooperamos, preparou o cartaz, irmão Vanessa, que Deus abençoe. E este adolescente agora, com 12 anos, vai para a União, que tem sido de bênçãos para nós. Então que Deus abençoe meu filho Nemias, e que continue crescendo firme nos caminhos do Senhor. Mas, meus irmãos e amigos, eu quero vos convidar para lermos a palavra de Deus e já meditarmos, porque o tempo passa muito rápido, temos aí 20 minutos para meditarmos na palavra, e depois estaremos orando a Deus. Abre a sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, e nós leremos a partir do versículo 12 ao versículo de número 16. Primeira de Pedro, 4, 12 a 16. Está escrito, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois virtuperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Amém. Glória a Deus. Esta noite, eu gostaria de meditar convosco sobre o sofrimento e o cristão. Ou o cristão e o sofrimento. Sofrimento é algo que, se nós pudéssemos evitar que existisse, que viesse a nossa vida, nós evitaríamos. Mas, ninguém está livre, ninguém pode ficar livre dos sofrimentos nesta vida. Porque eles vêm de maneira gratuita, de maneira involuntária. Algumas vezes, alguém procura para si sofrimento. Mas, a vida também traz os seus, que são normais, que é algo normal a todo o ser humano. O Senhor Jesus não nos enganou quanto a isto, quando, no capítulo 16, em versículo 33 de João, Ele disse aos seus discípulos, no mundo tereis aflições. E, quando Jesus fala de aflições, está falando dos sofrimentos desta vida. Então, faz parte da vida do cristão, o sofrimento, o padecer. Paulo escreveu na Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Ele disse que, se alguém quer servir a Cristo, piamente, devotadamente, fielmente, padecerá, sofrerá. Qualquer que assuma um compromisso de servir a Cristo, de maneira verdadeira, de maneira devotada, entregando-se completamente a Ele, padecerá perseguições, enfrentará as lutas desta vida. E nós, então, não devemos, de forma alguma, estranhar, quando venha sobre nós, as lutas, as situações difíceis. Pedro disse isto, e nós lemos aqui, no primeiro versículo, da leitura que fizemos, primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 12, Ele diz, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas ele ainda diz no 13, Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Aleluia! Então, o cristão sofre participando das aflições de Cristo. Ele sofre por amor a Cristo, pela causa do Evangelho. João disse isso nos primeiros versículos lá de Apocalipse, Eu sou o vosso irmão nas aflições de Cristo. Eu também, como cristão, padeço o que todo cristão padece. Logo, eu venho esta noite dizer que faz parte da vida do cristão o sofrimento, o padecer. E o que não é cristão não sofre? Ora, é algo normal a todos que estão neste mundo, porque desde que o pecado entrou, trouxe para este mundo o sofrimento, as adversidades, vieram as enfermidades, a maldade, com a maldade e a violência e tantas outras consequências ruins o pecado trouxe a este mundo e são essas consequências do pecado que nos faz sofrer, dentre elas a morte, que a Bíblia diz que é o salário do pecado. e muitas pessoas neste exato momento estão sofrendo pela perda de um ente querido, pela dor da perda de um pai, da perda de uma esposa, de um esposo, sofrimento tão difícil. Então, não só é o cristão que sofre, mas também aquele que não é cristão. Só que a causa, o motivo pelo qual alguém sofre ou os motivos são diferentes. Como cristão, há um sofrimento por amor a Cristo, há um sofrimento pela salvação, porque lutamos pela salvação, pelas coisas eternas. E nós vamos ver mais à frente de que vale a pena padecer por estas coisas eternas. Aleluia! pelo que Deus tem para nos dar e que nós temos que pagar o preço para poder obter da parte de Deus estas coisas. Quando outros sofrem somente pelas coisas desta vida, pelas coisas materiais. E alguém já disse que as coisas materiais não valem a pena tanto sofrimento. não vale a pena e Paulo disse que seríamos os mais miseráveis de todos os homens se esperássemos em Cristo só nesta vida. Então, nós não esperamos em Cristo só para esta vida. Nós não buscamos a Cristo só para que nesta vida possamos ter a sua ajuda. Não! Nós buscamos a Cristo para que possamos alcançar também a vida eterna e para isto como já disse há um preço a pagar mas outros já sofreram também mesmo servindo a Deus porque não falarmos de Jó como um grande exemplo de sofrimento e há tantas pessoas que até se comparam a Jó e dizem assim eu sou pobre de Jó querendo dizer que sofre como Jó sofria mas tenha cuidado com o que você diz que o sofrimento de Jó foi muito grande e tem muita gente que diz que sofre como ele mas não sofre um terço não é? não está passando nunca passou um terço do que Jó passou porque em um só dia Jó viu uns dez filhos morrerem você já pensou na sua casa dez caixões assim dos filhos que tinham ele ficou desfilhado completamente morreram todos todas as suas riquezas não é? todos os seus animais todos os seus rebanhos todos os seus servos seus trabalhadores Jó perdeu tudo ficou somente com uma esposa que não ficou bem equilibrada em alguns momentos não ajudou eu não vou criticá-la porque vendo o esposo na situação que ficou que para terminar a prova até a saúde ele perdeu completamente a ponto de pegar um caco de telha lá para se coçar porque a lepra estava muito grande sobre a sua pele um câncer terrível sobre ele e a mulher vendo aquele sofrimento disse ainda retens a tua sinceridade amaldiçoa teu Deus e morre quem sabe ele estava ali dizendo dá um fim a esse sofrimento porque está muito grande você não está na situação de Jó tanto sofreu sofrimento de Jó foi muito grande mas depois falaremos do fim deste sofrimento de Jó mas me vem a mente também Moisés e Moisés sofreu por uma escolha que fez Moisés escolheu sofrer a Bíblia a Bíblia diz que ele sendo já grande Hebreus capítulo 11 versículos de 24 a 26 diz que ele sendo já grande recusou ser chamado filho da filha de Faraó recusou ser um dos príncipes e até mesmo um dos herdeiros do trono se tornar rei ali no Egito mas ele recusou e preferiu antes ser maltratado com o povo de Deus mas ele tinha em vista uma recompensa glória ao nome do Senhor para todos sempre vale a pena sofrer por Jesus vale a pena sofrer pelas coisas eternas há uma recompensa para aqueles que não amam a sua vida que não se apegam a vida aqui neste mundo mas vê aleluia além desta vida e sofre aqui mas sabe assim como Moisés que há uma recompensa gloriosa que ele espera eu vou ler estes versículos em Hebreus capítulo 11 versículo 24 diz pela fé Moisés sendo já grande recusou ser chamado filha da filha de faraó escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado tendo por maiores riquezas o virtupério de Cristo glória a Deus do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa aleluia Moisés estava entendendo ele já entendia que havia coisas eternas que ele deveria lutar por isto e Cristo veio trazer para nós estas riquezas eternas a vida eterna que para alcançá-las se sofre se passa por padecimentos aqui mas sem dúvida alguma vale a pena Jó exemplo de grande sofrimento mas perseverou até o fim e foi bem-aventurado por causa disto Moisés exemplo de padecimento de sofrimento mas foi bem-aventurado também porque sofreu mas alcançou a recompensa da parte de Deus porém o nosso maior exemplo de sofrimento com perseverança perseverando para agradar a Deus não é outro senão Jesus eu poderia usar muitos textos bíblicos para provar que Jesus é o nosso exemplo em meio aos sofrimentos desta vida mas há um capítulo que é muito lido principalmente nos cultos de Santa Ceia culto mais solene da nossa igreja que mostra o que Jesus sofreu por nós e os versículos já falam por si só sem precisar de tanta explicação Isaías capítulo 53 se você pode abra sua bíblia comigo e vejam que Jesus sofreu mas sofreu não por ele sofreu por nós ele sofreu para nos conquistar para nos alcançar este era o motivo foi o motivo do grande sofrimento de Jesus Isaías capítulo 53 e versículo 3 diz assim era era desprezado Jesus sofreu o desprezo e o mais indigno entre os homens homem de dores experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto não queria nem olhar para ele era desprezado e não fizemos dele caso algum verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e vejam a expressão imoído Jesus foi imoído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados versículo 7 diz ele foi oprimido mas olha o exemplo aqui mas não abriu a boca aleluia como um cordeiro foi levado ao matador e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores ele não abriu a sua boca glória a Deus para sempre no versículo 10 todavia ao Senhor agradou o moelo fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado verá a sua posteridade prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão então meu amigo meu irmão medite nesses versículos onde Jesus foi humilhado oprimido desprezado Deus permitiu um sofrimento tão grande como algo que está sendo moído que está sendo quebrado completamente esmiuçado passado num moinho Jesus passou oh glória a Deus e por mais que você esteja sofrendo não se compara ao que Jesus passou por mim e por você cada um tem uma cruz que pode levar a mais pesada quem levou foi Jesus a que eu não podia a que você não podia levar a cruz que era a mais pesada Jesus levou por nós e nela morreu aleluia ali no meio daqueles dois ladrões mas conquistou a vitória para nós e a Bíblia diz que nele nós somos mais do que vencedores Jesus podia não subir na cruz Jesus podia até descer dela mas ele tomou o cálice todo ele foi até o fim e nós somos bem-aventurados porque Jesus sofreu por nós porque Jesus pagou o preço por nós e eu quero lhe dizer esta noite meu irmão minha irmã tome o exemplo de Jesus leve a sua cruz até o fim tome o cálice até a última gota até o último gole vai valer a pena Deus mostrará o resultado se você for fiel a ele aleluia em meio aos sofrimentos desta vida e se você meu amigo ainda não tomou a cruz ainda não assumiu o compromisso de sofrer por Jesus faça isto esta noite e tome a cruz e caminhe com ela até o fim e um dia você troca a cruz por uma coroa de glória no céu porque isto é a promessa aleluia sofrimento não é para sempre sofrer por amor a Jesus não é para sempre enfrentar as lutas nesta vida como cristão tem o seu fim a bíblia mostra isto que há um prazo de validade para as lutas que aqui passamos nesta vida hebreus perdão meus irmãos Tiago capítulo 5 e versículo de número 11 está escrito vamos ler o 10 meus irmãos tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor esquecemos por bem aventurados os que sofreram ouviste qual foi a paciência a perseverança de Jó Jó não negou ao Senhor se manteve fiel todo o tempo da prova mas aquela luta aquele sofrimento de Jó não foi até a sua morte não já tinha um prazo já tinha um dia para terminar já tinha o dia em que Deus iria colocar um ponto final e aqui diz ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim o fim vai ter fim todo sofrimento alguns aqui e outros quando estivermos na glória Deus dará fim quando arrebatar a igreja será o fim há um hino que nós cantamos que diz breve vem o grande dia em que lutas findarão todos todos males e agonias deste mundo cessarão aleluia aleluia ouviste 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 qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu viste o fim que o Senhor lhe deu porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso receba esta palavra esta noite Deus dará um fim ao teu sofrimento Deus colocará um ponto final nesta aprovação que tu estás passando você não sabe como você não sabe quando você não sabe o que vai acontecer mas eu sinto a autoridade do céu agora para lhe dizer o Deus de Jó aquele que pôs fim ao sofrimento de Jó ele vai colocar no teu também no teu sofrimento nesta luta que você está passando nesta situação que você está atravessando e como foi o fim de Jó como foi o fim da sua luta a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus amigos o Senhor virou o cativeiro de Jó e deu a Jó tudo em dobro que Deus grande poderoso aleluia misericordioso e piedoso diz aqui a palavra que o Senhor fez isto porque ele é muito misericordioso e piedoso eu vou terminar as minhas palavras porque chegou o momento de orarmos a Deus mas eu quero repetir mais uma vez que o Espírito Santo me faz sentir no coração que devo entregar mais uma vez esta mensagem a alguém o Deus de Jó colocará fim no sofrimento que tu estás passando porque ele é muito misericordioso e piedoso você não merece assim como eu não mereço nada de Deus não nós não temos como pagar o que ele já fez e como iremos esperar algo mais mas ele é muito misericordioso e piedoso Deus colocará um fim neste sofrimento aleluia e você vai glorificar o nome dele e vai dar testemunho do que ele fez porque ele é muito misericordioso e piedoso louvado seja o nome do Senhor vamos orar Deus se você pode dobre seus joelhos assim como os pastores e os demais irmãos que aqui estão já estão de joelhos dobrados diante da presença do Senhor e vamos clamar a este Deus coloca a tua causa a tua luta o teu problema o teu sofrimento diante do Senhor em oração e aguarde Deus vai colocar um ponto final o Deus de Jó é aquele que dá fim aos sofrimentos que passamos perseverando diante dele perseverando nos seus caminhos se esforçando para ser fiel a ele Deus não é injusto Deus é fiel Deus é misericordioso e piedoso e ele dá fim a sofrimento de cristão daquele que clama daquele que ora a ele a Bíblia diz muitas são as aflições dos justos mas o Senhor o livra de todas então vamos clamar a este Deus que nos livra das aflições que põe fim as lutas que nós passamos oremos ao Senhor em nome de Jesus Pai bendito Deus santo eterno e poderoso oh como te louvo Senhor por estar na tua presença te adoro glorifico o teu santo e bendito nome por te servir por te conhecer por estar aqui esta noite com os meus irmãos orando a ti buscando a tua presença gloriosa e não somente nós aqui nos estúdios da Rede Brasil mas neste momento Senhor há uma multidão milhares e milhares de servos teus convocados pelo nosso indigno pastor presidente pastor Ailton José Alves para nesta noite todos estarmos em oração diante da tua presença nos recebe Senhor diante de ti ouve o nosso clamor ouve a nossa oração e aqui estou Senhor aleluia e me coloco diante de ti para interceder por aqueles que sofrem crentes e não crentes que estão enfrentando Senhor os sofrimentos desta vida quem sabe ó Deus na família enfrentando enfrentando uma verdadeira batalha com as hostes do inimigo com as setas malignas que vem para destruir as famílias para destruir as vidas e só tu sabe Senhor o que está acontecendo em famílias aleluia que estão numa batalha tremenda nesta noite mas tu és aquele que quando entra em um lar muda todas as coisas traz vida traz alegria tua presença faz isto como fizeste em tantos lares que tu entraste Senhor faça isto esta noite entra nos lares com salvação com libertação Senhor fazendo a obra que só tu podes fazer com o teu poder desfaça as obras do inimigo contra as famílias Senhor e que haja paz que haja Senhor harmonia união entre os casais nas famílias Deus tu és poderoso eu te apresento Senhor as famílias que sofrem por causa das drogas aqueles que tem um parente Senhor que muitas vezes para atender o vício se torna violento se torna Senhor um delinquente rouba o que tem em casa Senhor ó Deus aqueles que querem defender a liberação da maconha e outras drogas quem sabe nunca passou Senhor por situações que famílias tem passado sofrendo com dependentes químicos com viciados na maconha na cocaína e em outras drogas Deus quantos filhos teus quantos pais e mães sofrem por causa das drogas Senhor mas tu podes colocar um fim ponto final salvando libertando como tu tens feito meu Deus em tantas famílias faça isto Senhor tu és Deus poderoso aleluia nas tuas mãos está o poder meu Deus para libertar faça isto Senhor para a glória do teu santo maravilhoso nome que apresento aqueles que estão sofrendo necessidades ó Deus financeiras falta o pão na mesa não tem para pagar um aluguel Senhor já está com os aluguéis atrasados Senhor eu não sei o motivo do sofrimento deste que ora comigo alguém que está sofrendo com a enfermidade desenganado pelos médicos gemendo dores neste momento Senhor ó Deus ouve o nosso clamor e coloca ponto final agora Senhor em sofrimento de filho teu de filha tua aleluia faça isto Senhor para que o teu nome seja glorificado para que testemunhos sejam dados e a fé de muitos Senhor seja acrescentada a partir da resposta desta oração tu és o Deus de Jó aleluia aleluia tu és o Deus de Jó que permite a prova mas também dá fim a ela que eu creio é banal amashor é canabia sá que esta noite é uma noite de fim de provações de sofrimento como tu fizeste com Jó faz também Senhor com aqueles que tu quiseres para que o teu nome seja glorificado é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém e amém glória a Deus amém 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 Obrigado.